O paraíso ajuda centenas de animais. Nossa enfermaria está cheia, todas as nossas bairros ocupadas e nosso inbox lotado com pedidos de resgate. Precisamos de mais espaço para continuar a socorrer peludinhos e salvar mais vidas. Descubra no link abaixo como você pode nos ajudar a realizar este novo sonho.